Olá meus amados, que alegria estar aqui com você em mais um dia da nossa novena dos nove meses com Maria, acompanhando a gestação do menino Jesus no ventre de Nossa Senhora. E também aqui dentro de nós, na nossa alma e no nosso coração. Que Nossa Senhora abençoe esta nossa jornada que está só começando. E que nós possamos ter em nosso coração a certeza da presença de Maria conosco. Iniciemos o dia 4 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consolai o coração de vosso servo, porque é para vós, Senhor, que eu elevo minha alma. Salmo 85, 4 Poucas pessoas sabem que estou grávida. Tentei confidenciar com uma amiga que estudava comigo e que veio me visitar. Ela me ouviu de bom grado, mas depois, com ironia, disse que eu podia falar a verdade. Que ela não contaria a ninguém que o filho era realmente de José. Esse fato me fez pensar bastante. Não preciso justificar a graça que eu recebi. Se é obra de Deus, no seu devido tempo, as coisas se explicarão. Eu não preciso me defender, pois o Senhor é minha defesa. Que bonito, né? Reflexão. Muitas vezes não é preciso defender-se. Vai as mãos limpas e o coração em paz consigo mesmo. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer com o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de nossa Mãezinha. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto